Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque tem conteúdo todo dia, é muita coisa gostosa, bonitamente, tá ligado? E obviamente já me segue no Instagram, aparecendo basicamente, arroba Rafa Nunes com SZ, também tá na descrição. Galerinha, eu fiz um vídeo, ou melhor, uma postagem no Instagram que eu postei, uma postagem que eu postei é legal, né? Redundância a gente vê por aqui. Enfim, como eu tava falando, eu postei no Instagram que eu e a Rox fechamos um relacionamento de 3 anos, gente. Em abril agora. Cê tá maluco, galera? Eu fico muito feliz em poder dar essa notícia. Uma parceria, eu acho que a parceria mais longa que eu tenho é com a Rox, tá ligado? E mozão. Mozão, te amo. Mas eu não vim falar dessa parceria maravilhinda, né? Isso vocês acompanham no Instagram que eu já mansei a braba. Hoje eu simplesmente vim falar que eu recebi, gente. Vocês devem estar aqui nesse vídeo por causa disso, né? Desculpa, eu tinha que enrolar, né? Mas simplesmente eu recebi hoje Street Fighter Último, mano. Esse é o 6, mano. Sexto sabor de Street Fighter Collection. Street Fighter 2, mano. Aku Mark Fruit, mano. Cê tá maluco? Inclusive, mostrar aqui bonitamente a caixa. É o último, mano. O último chefão. Temos aqui os personagens que já apareceram. Simplesmente Blanca, Ryu, Chun-Li, o Ken, o Bison e agora o Akuma, mano. Olha que coisa linda essa caixa. Olha, não. Eu tenho que mostrar bonitamente, mano. Olha isso, gente. Vou fazer um unboxingzinho. Não esquece, já vai deixando teu like. E se quiser comprar, eu sei que tem gente que só vem pelo cupom, tá ligado? Eu não julgo vocês, né? Eu não julgo. Mas se ficar aqui o conteúdo, eu prometo que vai ser top verdadeiro. Mas já usa aí o cupomzinho Rafa Nunes, que dá 15% em todo o site da Roxy. Então aproveita, usa o meu cupomzinho sem moderação. Pode comprar tudo que cê quiser. Que tá ajudando o Rafa também, né? E sem contar que eu tô ajudando vocês. Porque, mano, Roxy Energy é um energético em pó. Gamer. Pioneiro no Brasil. Tem mais de 20 sabores. E todos são uma delícia, né? Inclusive, vou fazer um videozinho falando dos melhores sabores, na minha opinião. Sem mais enrolação, vamos abrir essa caixa aqui que eu já tô ansioso. Já tô tendo um parto aqui, mano. Vamos começar com o quê? Com a nossa querida coqueteleira, né, mano? Nossa, essa coqueteleira... Gente, tem o poder, tá ligado? Toda preta. A tampinha ali, a vermelha, a preta até aqui, ó. Nossa, mano. Olha o símbolozão. Capcom, Street Fighter. Vamos abrir. Até aqui dentro é preto, tá ligado? Porque mexe o rockzinho. Cara, lindamente demais. E temos o nosso cardzinho finalizando os nossos seis cards holográficos oficiais colecionáveis, ó. Ó, mostrar pra vocês, ó. Simplesmente, ó. O Akuma bolado, ó. Akuma, a rocks, a Street Fighter. Cara, isso vai fazer a coleção aqui, ó. Dos cards holográficos do Rafão, tá ligado? Deixa eu botar aqui bonitinho pra vocês verem todos, ó. São seis no total. Rafão não conseguiu pegar um da Chun-Li, né, mano? Mas, enfim. Eu tenho cinco, ó. Os cinco sabores. Eu experimentei e fiz vídeos. Mas, enfim. Temos os cinco cardzinhos. Eu amei a coqueteleira. No fundo do meu coração é linda demais, mano. Inclusive, amanhã já vou pro treino com ela, tá ligado? Vou fazer treino. Uh, você tá maluco. A careminha aqui, ó. Pegando. Então, vamos pro resto, né, mano? Achei linda demais a coqueteleira. Vamos aqui pro que interessa. Nosso pote de 40 doses. Olha que arte linda, mano. Vocês estão vendo ali, ó. A arte passando na sua tela. Cara, olha o Akuma bolado, velho. Você tá maluco, mano. Valores nutricionais. Quem quiser, pausa o vídeo. Beleza, mas a arte é o que importa. Sabor dark fruits. Aqui, ó. Ah, Rafa, você já tomou? Mano, lacradinho, ó. Ai, que delícia, ó. Mas, como eu não quero sujar essa coqueteleira ainda não, né, mano? Mas, enfim, pessoal. Ainda tem uma coisa que antes de eu provar, mano. Ó, vocês viram, ó. Acabou. Tá aqui bonitinho. Vou botar aqui. Cara, vem uns adesivos bolados, mano. Uns adesivos... Cara, são duas páginas de adesivo. Caracoles, mano. Olha isso, mano. E pior que a qualidade é simplesmente incrível. E digo mais, mano. Eu creio que dê pra botar aqui na coqueteleira, velho. Porque o material dela... Eu não sei dizer o material, mano. Mas parece uma borracha. É sim, é um adesivo. Mas é meio que emborrachado. E o eu, galera, que é pra personalizar a coqueteleira. Me corrijam se eu tiver errado, mano. Mas vai ficar demais se eu botar aqui, ó. Fazendo uns golpes. Você tá maluco, mano. Vai ficar demais. Então, Rafa curtiu. Ó. Tem duas coisas de adesivo. Você tá maluco, mano. E a qualidade é muito boa. É absurda a qualidade. Agora chegou a hora da verdade, né, mano. Vamos abrir aqui. Simplesmente eu não sei que sabor é. Como eu falei pra vocês. Eu não vou tomar na coqueteleira nova. Eu tô com dó. Eu vou tomar na do Beezom, mano. A do Beezom eu fiz vídeo aqui, ó. Simplesmente. Tá linda demais. Vamos lá, então. Já vou abrir aqui, ó. Bonitamente. Tá cheia d'água já, ó. Já me adiantei, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Geladinha. Tá até saindo aqui, ó. Olha aí, ó. Dá zoom aí, editor. Ó, tá vendo? Tá suando, mano. Assim que tá bom, tá ligado? Não secar as mãos, né? Porque eu recomendo vocês não deixarem pingar nada aqui dentro pra não embolotarem nada, né? Vamos lá. Vai sentir o cheiro, mano. Pera aí. Mano, o cheiro eu não consegui identificar. Mas vamos lá. Vamos provar. Cadê o scopezinho aqui? Pera aí. Sugiu o dedo já. Fiz cacaca aqui. Simplesmente o Rafa vai pegar um scope aqui, ó. E mergulhar ali. Ó. Bonitamente. Você tá maluco? E, gente, na moral. Pelo cheiro eu não consegui identificar o que que é, mano. Vamos lá. Botar aqui e mexer ali a bagaceira, mano. Vamos lá. Fechar bem e mexer. Que eu tô curioso pra saber que sabor que é. Mexi muito bem. Mexi muito bem mexido, galerinha. Lembrando, essa coqueteleira é a do Bison. Essa aqui é a do Akuma. Olha que coisa linda. Eu tenho a coleção, né, mano? Você tá maluco? Vamos lá. A Fon tá processando. Pera aí. Pessoal, o sabor. Ele é um sabor leve. Gostoso. Lembra um pouco um Ice Tea. Eu não sei dizer direito. Talvez tenha alguma coisa de chá preto, limão. Mas é muito mais fresco, tá ligado? Muito refrescante, que eu teria que dizer pra vocês. É bom mesmo. Mas lembra muito um chá, aqueles Ice Tea. Cara, é bom. É bom. O novo sabor é simplesmente incrível. Mas eu tô tentando pegar, tá ligado? Tem sabor Ice Tea. Quem curte, vai curtir isso aqui, mano. Eu gostei. Me lembra chá preto com limão, mano. Não sei se eu tô certo, tá ligado? Posso tá errado. Posso tá certo. Vocês vão provar. E vocês digam assim, porra, Fon. Mas antes de mais nada, vamos aqui ver o sitezinho da Rocks. Então, vem comigo. Pessoal, estamos no site da Rocks. Edição 6 de Street Fighter Akuma Dark Fruit. Simplesmente isso aqui, mano. Lindamente, como vocês estão vendo aqui. Não tenho o que falar. Os adesivos são maravilhindo. Já vamos clicar. Aqui, ó. Lembrando, antes tem a coleção aqui, ó, mano. Simplesmente tá em promoção aqui, ó. Do nada. Os caras meteram Kit Bison, mais Rocks. 40 doses grátis, 6 cards de Street Fighter. Lembrando que os cards holográficos são por tempo limitado, tá ligado? Ainda, gente. Aqui, ó. Já acabou do Blanco esgotado. Já acabou do Ryu. Já acabou da Chun-Li. Mano, da Chun-Li eu não tive a oportunidade de conseguir. Mano, foi o primeiro que esgotou. Você tá maluca, galera? Foi louca nele, mano. Temos ainda o do Ken, que ainda tem. O do Bison. O do Akuma agora. E tem o Kit com os três, tá ligado? Bosse, ó. Aproveita, mano. Aproveita. Bah, não conseguiu pegar os três primeiros? Pega os três últimos, que vale muito a pena. Do Ryu, o do Bison. E agora que eu tô tomando, o do Akuma. É muito bom. Mas vamos pro nosso foco, que o nosso foco é o Dark Fruit do Akuma. O último, mano. O último dos Moicano. Simplesmente o que eu mostrei aqui, ó. Bem, então, ó. O kitzinho completo. Vamos lá, ó. Mano, é lindo demais, né? Ô, na moral. Lindo bagarai, gente. Olha isso. Não sei se você vai pegar a direita aqui com a minha cara. Tá focando a minha cara. Pera aí. Mano, é igual. Olha isso. É igual, mano. Você tá maluco. Nossa, é lindo, mano. Coqueteleira, a mesma coisa. Ah, mas a imagem engana. Não engana, não, mano. Olha isso. Lindamente. Caracoles. Ainda a gente tem o card holográfico. Está aqui, né, mano? Cardzinho holographics. Ó. Lindamente. E os adesivão, né, mano? Eu falei que eles são meio borrachados. Eu acho que é pra colar na coqueteleira e a gente fazer ali a bagaceira, tá ligado? Mas aqui, ó. Os adesivos. Tops bagarai também. Vamos dar uma lida, né, mano? A coleção Rocks de Street Fighter 2. É a última box. E a última box não podia ser mais icônica do que isso, porque ela sempre aparece no final. Chegou a box mais especial da série. Chegou a vez do Akuma. Descubra o sabor secreto dark fruit dessa box especial com itens colecionáveis inéditos do personagem. Caraca, mano. Lindamente. Gente, olha isso. Uma das melhores, mano. Cara, eu vou dizer pra vocês que o sabor ainda não... Eu falei, eu dei meu palpite, né, mano? Chá preto com limão, mano. É tipo aquilizar esse tia. E é bom, mano. É refrescante, tá ligado? Mas, enfim, simplesmente vamos fazer aqui agora. Cuponzinho desconto Rafa Nunes, né? Você vai clicar em comprar. Vou botar aqui, ó. Magicamente, mano. Magicamente. A gente vai botar aqui, ó. Rafa Nunes. Vocês verem. Aplicar o desconto. E vai aparecer já aqui, ó. Chaplau, mano. Chaplau. Mas, achar gostoso vai ser o desconto, tá ligado? 15% em todo o site. Então aproveita, corre. Que tá acabando essa coleção maravilhosa, né? Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, essa foi a coleção exclusiva do Akuma. A última do Rocks do Street Fighter. Lembrando que os três primeiros lançados já acabaram, né? Que foi o Blanca, Ryu e Chun-Li. Esses esgotaram já. Não tem mais. Então aproveita os três últimos. Que é o Ken, o Bison e o Akuma. Mano, aproveita que ainda tem. Use o cuponzinho Rafa Nunes. Dá 15% de desconto. Então é nóis. Lembrando, eu adorei. É um chá preto com limão, mano. Esse é o meu... Eu não consegui ler, mano. Não diz. Aqui eu não consegui achar, mano. Mas se for, pelo amor de Deus. Comenta aí alguém. Ajuda o Rafa nessa. Gente, valeu. Falou. E fui!